Bichinho sem vergonha criança, sabe pessoal? As criancinhas que se entope de piunho e o negócio fica meio difícil E sabe como é que são essas coisas? Quem tem fio sabe como é que é? Não há meio Não é nem questão de limpeza, de farta de higiene, mas o bichinho é filha da mãe Ele pula de cabeça pra cabeça e tudo mais E eu conheci uma criança e essa criança estava com a cabeça empichiada de piunho, né? E a mãe dela, ela falou assim, eu vou tacar um veneno aí na sua cabeça Mas você não vai poder sair pra ir brincar não, porque eu vou ter que tacar um saquinho de supermercado na sua cabeça A menina falou, a mãe não põe nada não, eu quero ir brincar Não, vou pôr e pronto e acabou A comadre passou aquele produto na cabeça da criança, fez um birote e colocou o saquinho Vai ficar aqui em casa Em casa? Aqui em casa, vírgula Ela saiu correndo e foi brincar Só que a pequenininha era mais malandinha do que se esperava As meninas falaram assim, o que que é isso aí agora? É moda Todo mundo na Capitar tá usando saquinho prástico na cabeça É a mó moda lá Não demorou cinco minutos, era mais de cinquenta criancinhas correndo na praça Com o saco prástico no cu na cabeça Essa aconteceu aqui em Itu, pertinho da rua Rio Amazonas Toma, eu vou ter feito aqui em casa É isso aí